Fala galera, beleza, aqui eu tenho que sejam muito bem-vindos a mais um episódio de CSGO galera E seguinte galera, dessa vez não estou jogando CS daquela série que eu falei que ia trazer para o canal Eu estou trazendo aqui um vídeo normal de CS, só uma gameplay de CS aqui Eita, nossa, bora voltar E está difícil aqui galera, ai tem o mouse e o bugu Os dois estão atrás de mim É, eles saíram Vamos lá então É 2x2 galera Então vai ser meio que difícil Boa, é não foi A primeira rodada foi até que bonita O cara está aqui Primeira rodada está 3x0 por causa que eu estava tentando entrar na partidinha E galera, olha a arma que eu estou A arma da medusa A skin da medusa, nossa muito legal essa arma E se vocês gostam de CSGO, não se esquece do like E você, tem um inscrito que me perguntou porque eu só estou trazendo CS Galera, está rendendo muito like Então você sabe como é que é E é uma gameplay que eu gosto de gravar Vou deixar atenção aqui Deixa eu ver Não tem ninguém para cá Vamos entrar aqui na A Não, não tem ninguém também Agora eu vou voltar para B então Ou para A Para A, eu me confundi Eita Nossa O cara está ali Jogou a bomba quase na minha cara Então Boa galera Nossa A bomba explodiu Como é que eu não morri Essa foi muito boa Galera, olha Eu não gosto de plantar Então pode ficar para você Olha galera Que legal Então bora lá 4x0 Talvez no outro time eu vou No No time da Dos contra-terroristas Ai Caramba Escapou Ele Escapou Nossa Que susto Estava escondidinho Ali 8x de vida Galera Boa Escapei legal Agora Eita Já era Ai Não deu Não teve como Mas a gente ganhou Né galera O meu time conseguiu Com a K47 Ele está bugado A arma está atravessando As costas dele Vou comprar A medusa de novo Beleza Vamos aqui Ver E estou com essa faquinha Também galera Eita Nossa Só tem um ainda Por cima Caramba Nossa Que feio Essa Nossa Estou muito ruim Aê As duas Foi atravessando Caixa Essa partida Foi bonitinha É Vamos de novo Essa vez Eu vou comprar Não dá para comprar Nossa Se vocês gostam Já deixa aquele like E a meta vai ser 15 likes No CSGO Beleza Então Já deixa aquele like Para me trazer mais CS E se vocês Não gostam de CS Coloca nos comentários O porquê Opa Eu vi alguém Vindo para cá Falei Galera Ele está Ele está aqui Falei Boa 7 a 0 Galera Estou em segundo lugar Estou em segundo lugar Do meu time É o único Eu estou com 16 Pontos Nossa Bora passar desse cara Então Vamos lá Meu nome é de Silver É a Global Elite Galera É tipo uma nova série De CS Que eu vou sair do Silver E tentar ir para o Global Beleza Então se vocês querem Que essa série Comece no canal Já deixa aquele like Boa Hoje a Alpe está Está forte A mira está Pesada O cara está ali Boa Consegui Agora a gente vai para outro time Galera Beleza Galera Já estamos aqui No outro time E no meu time Está 2x2 de novo Ó Então Eu vou vir para cá Ó Aqui tem um Ai Recarrega Recarrega 21 de vida Galera Nossa Que HS lindo Ganhamos Primeira rodada Foi Tranquila Agora eu vou comprar A Alpe Para mim Não Acho que não vai dar ainda É Não dá Então eu vou de Alpe Não sei como é que fala o nome Dessa arma aqui Meio complicado E eu vou mudar Essa Faquinha aqui Do Do contra-terrorista Que eu Nossa Os dois Veio Caramba Aí ó Meu time já está indo Deixa eu ver Ele está plantando Já Meu amigo Está ali Isso Ele já vai vir Ixi O outro Está de acá Já era Perdemos Perdemos Feio Essa Mas Bora Superar Não sei se Dá para Me comprar A Medusa Ainda Nossa Agora Não Piorou Eu vou com essa daqui Mesmo SSG Beleza né Um a um A partir Dia foi feia Demais Prestar atenção Aqui Parece Acho que eles Vêm por aqui Nossa Até que eu comprei Essa daqui Ixi Se eu escapar Dessa Eu vou ser ninja Eles vão plantar A B Não É B Como se o cara Surgiu ali Boa Vou pegar a cadeira Isso Ai Fiquei preso Boa galera Nossa Essa foi muito bonita E tensa também Que sorte Agora foi muito sortuda Eu acho que agora Dá para me comprar Não dá ainda Então vou ir com essa daqui Mesmo Tá difícil Para comprar A Alp Mas eu não sei Se eu vou de Alp Essas partidinhas Não Beleza Mas foi um Falta Um Não Não vou ir de AK Não Sou muito ruim de AK Ele tá aqui Nossa Eu não vi ele Ele tava com a faquinha na mão Pelo menos no meu time Eu tô em primeiro Deixa eu ver Ele já tá na Na Ai ai galera Ele já tá difícil É difícil Olha lá no meu time Não Nem Não Não Acho que eles vão ganhar Galera Ele vai na faquinha Aê Boa A bomba tá ali Não Não acredito nisso O cara não foi Desarmar a bomba Ah mas Não ia dar tempo também Agora sim Não acredito Ah galera Esqueci de mudar A skin dos Contraterroristas Reaper Que raiva Tem pão esperando Pra eu comprar Mas tudo bem Vai Deixa eu ver se ele vai aparecer Por aqui Vai Apareceu já Falta só um deles Boa Três a dois Agora Cinco partidinhas Vamos lá Tá difícil aqui hein galera Mas eu com a Alp na mão Consegui ganhar todos Brinks É né galera Cadê eles Eles vão aparecer por aqui Tô falando Falei Nossa Mentira Aqui me matou Boa QHS bonito Ah não Não Tá apontando Cadê 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 o cara Ué Ah ele tá ali Não Nossa Não Não vou mais de Alp não Galera Vou de M4 a 4 Eu acho Que eu sou melhor De M4 a 4 M4 a 4 Vou trocar Essa skin Que eu não gosto Dessa skin galera Ela É Zoada Sei lá Não gostei não Boa Foi bonita Não Vou ficar com essa daqui Eu acho essa daqui Legal ASG 553 4 a 3 Galera Falta 4 Partidinhas Vou trocar Essa mira Também Porque ela é muito feia Galera Tem uma bolinha No meio Da tela Eita Tenta de Acá né Só pode ser Boa Ah Ah tá Não tá não 5 galera 5 a 3 Vamos lá Tentar ganhar Essa partida Porque tá difícil Ganhar desse time Outro time É muito bom E eu só venho Por aqui Porque Sei lá Os caras Vêm mais por aqui Deixa eu ver Se eles vêm por aqui Agora Ah eles estão por ali Hum Valeu Aí Tá difícil Jogar com esse time Bora com essa daqui Mesmo Hum P45 Vamos lá Tá complicado Jogar com esse time Muito difícil O cara do noitinho Ele tá fazendo quase nada Ele vai vir por aqui Tá mal Boa Agora tem outra ali Boa galera Agora eu vou pegar Cadê ele Falta duas partidas Vou completar oito Então bora tentar Vencer Tá difícil Não dá bem Comprar ainda Nossa Coisa chato Olha ali Tô sentindo que eles vão vir por aqui Agora Daqui ele já veio muito É Eu acho que eu me enganei Eles não estão aqui Então eles vão vir por aqui 2x1 agora Ele vai aparecer aqui 6x4 Aparece logo Boa Não Eu mudei de Ah Não sei querer Nossa Vou tirar aquele Escapou dessa Boa galera Última partida Agora Bora tentar Ganhar Essa Última partida Eu estou em primeiro lugar Com 32 pontos E com 16 kills O que tá em segundo Tem 3 Kills E 7 pontos Nossa Tá longe ainda Coitado E o nome dele é Konor Cadê Errei Boa Sertei Errei Muito feia Boa galera Vencemos Mas galera Se vocês gostaram Do vídeo Já deixa aquele like Não se esqueça do favorito Comente E A meta De likes Vai ser 15 likes Pro CSGO Beleza O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui